como não pega, velho morri não não, velho não, velho erro, Gal o Gal olha só, na loja do Verbum só tem o pacote ataque vermelho e no normal tem o machado machador aí o negócio do peixe lá, tubarão e o pacote de copata que se comprou não tem mais nada não como? hum Que categoria é você? 70 Quem tá se fudendo ali? Não Te falta 20 pra chegar nos 70 Que categoria é você? 70 Quem tá se fudendo ali? Ô Galo, essa skin é só pra esse 10 Assim que você compra o celular Você conta? Não, quando você compra o celular você já ganha ela Sim, mas você pagou É, você pagou 7.000 no celular, mas você pagou Você pagou 7.000 no celular, mas você pagou, né, senhor? Você tem que configurar Tem que mudar TVA e o Galo Não é no voice mirror, velho É no OBS, tem que ir É no OBS, Daniel E mudar o microfone, provavelmente vai estar no No errado É no É no É input Oi É no É no seu microfone É no seu microfone Você tem que acertar o seu microfone Não vai acertar o seu Não vai acertar o voice mid ao seu input não Tá Tá aqui Tá aqui É buga de vez em quando Internet dela É Oitia Gasparzinho Travessou e me acertou o tiro Travando, travando não foi Tá bugado, né? Alô? Não morre não, cara Você aqui não ia morrer Olha o chute na cara dele ainda, né? E aí, arrumou? Eu tava tirando 10, 15, 10, 15 Tomando um pouco Tá quanto de pinga aí, Michel? Alô? Alô? E caiu Agora eu não consigo nem fazer nada E eu não consigo nem mexer Não consigo nem sair e voltar Não consigo voltar pro lado Fechei o jogo O cara fechou, tô vendo Isso aí Eu disse que eu quero Direto de Bollywood Tô assistindo pra live Tô assistindo pra lá Tá assistindo pra lá Tá assistindo pra lá Tá assistindo pra lá Tá assistindo pra lá Cagou aí, hein Júlio? Seu microfone tá pegando na live, né? Ah, tá, tá, tá. Tá, mas tá bem baixinho. É. O jogo tá fazendo o que, missão, né? O bote dele ficou, tá jogando roubo lixo agora, né? É isso aí que tu tá cantando aí. Olha lá, eu só copiei e colei que tava ali. Ah tá, essa música aí? Tá errando tiro não, tô me amostrando. Poxa, eu que não tô fazendo live mais nela. Quatro anos, quatro meses aqui nela. Acertei 20, velho. Não matei ninguém, matei um cara, poxa. Olha o choco, bora fazer a missão, choco. Eu em breve ganharei. Nada. Já leste teu povo, vende teu bico. Volto já. Volto já. Vamos lá. Ah! Vamos lá. OE? I am backy. To the lobby. Caiu. Normalmente ele tava feijado aqui. Caiu. Aí saiu. Depois ele manda uma mensagem. Vamos ver qual é a música que o Davi escuta. Não sei onde foi de não. Agora foi. Se é o Davi ou é o Choco? Previsível. Mas o Davi também. O Davi. Peraí. O Choco. Tá escutando a música aí Choco? Davi disse que fez parte da pinta dele. O que? Essa música? Eu botei. Eu botei essa música e ele fez. Essa música é muito boa Jolex. Ela fez parte da minha vida. E acabou a vida dele foi? Como assim fez parte da minha vida? Eu gosto muito dessa música. É muito legal. Ah tá. Você fez parte da minha vida? Passa a música. Eu gostei da vida. Passa a música. Esse cara canta muito e toca muito. Meio que eu fico. Quando que você sai? O mundo se distrai. Quem fica ficou. Quem ficou. Vai, vai. Toda vez que você sai. Quantos motos lá no joystick esse dinheiro? Quem fica ficou. Eu tô com 25.500. Nem joguei hoje. 13 vitória. 283 eliminações. 123 partidas. Aqui!!! O Sol!!! Quantos pontos show que tu tá no joystick? Não sei... Não sei. Fica bem mais tranquilo. Um... Já rodou, filme. E assim seja a lei, o seu filho é o meu abrigo. É o meu abrigo, é o meu abrigo. Em cima. Que toda a vez que você sai, tudo se distrai. Quem fica ficou assim... Não, olhe lá no canto superior direito, tem lá o número. Ah, 5.360. E tu show? Não sei não, velho. 2.000 é 3.000. Olha o tu da Pi pra jogar, macho. Tá fazendo isso no meu contato. Meu, meu amigo, eu trabalho, velho. Não tenho tempo, não. Calma. Não, Fresco, tu tá o da Pi pra jogar, rapaz. Vem aí, que aqui. Vem a minha calma, não esquece que eu sou. Só te desaceio. Partida aí bem, quem vai fazer? Vem aquece a minha alma, mantenha a minha calma, não esquece que eu sou. Ascolhe caixa de munição, mas essa aqui não pode. Campos fatais. O cabana solitais. Essa aqui eu que posso fazer. Inclusive. Que não perca a uma noite. Que não perca a uma noite. Que não perca a uma noite. se você botar pra você se você ver agora a gente vai mas qual é a missão pra gente tem que tá aparecendo pelo menos uma pra gente poder ver mas a gente já fez tudo não, botei vasculha em caixa de munição no campus fatale o lugar tem que fazer e que tá, você não termina nunca você faz a de lindas internacionáveis tenta visitar não sei o que aí e a gente faz as de abrir vê essa aí se tá aparecendo a gente tem que ter pelo menos uma missão pra aparecer o desafio sugerido mas a gente já fez tudo abre a missão e o Daniel faz já aí é aí é m vasculhar caixas de baús caixas de munição nos campos fatais ou na as partidas no modo solo já estão sendo contabilizadas tem quantas partidas já estando 84 tem 70 eu tenho 25 mil ontem ontem eu tenho que ter pego muito ponto mas eu só me irei com aquela bola daquela menina mas é bom ver jogar assim você viu tanto digo que a gente fez né a gente fez 32 aqui vai na partida é um amigo o Daniel fez o rapa com o Jota e a Cacau não fez nada e eu dei dano com o seu troço tem que visitar a cabana Choco não é é é pegar a coisa não mas o Choco eu acho que o Bosque do Choco vai voltar hein como assim Bosque? Bosque Gorduruso tá com a fenda ali no no lago congelado Bosque Gorduruso não curto não a cadeira ela a minha cadeira ela ela desceu topado por causa do Davi mexendo nessa cadeira mas a cadeira é velha depois eu vou mandar ajeitear deixa eu pagar todo mundo que eu devo principalmente o Daniel aí que já tá esperando há 3 meses quase tá fera eu caí na pedreira as caixas? sim mas na pedreira tem caixa também na verdade sempre tem né mas agora não tem nenhum nenhuma o cara aí já é o cara na casa joguei as granadas é minha quem fica ficou eu sou a busca que eu fiz parte da minha vida eu tô de pampé azul se ele vinha pra cá ele tá morto tem duas pampé azul Choco eu tenho uma pra você se quiser você olha se tem missão de eliminar da Dana tá achando tá achando tá achando tá achando e aqui matou Choco matei Choco colocando presente pra você agora cadê a arma dele não tinha tinha que ele tava tirando em mim já peguei porque que não joga granada hein velho o cara eu vou dar pro Choco o cara tá jogando granada não tem shield em você e eu tenho 6 toma isso aqui Choco eu não tomo shield eu tenho granada não toma choque isso aqui olha aí Choco algumas missões pra você fazer tipo tem uma de dar quente é armas joga granada aí joga aí vou procurar outro item eu tô conseguindo outro tem granada normal aqui também e aí Choco tem alguma missão aí pra você fazer não de dar eliminar pouso em uma ilha flutuante em uma meteora de dois tá ligado elimina o oponente a mais de 100 metros no tumulto então joga eu tenho 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 vem parceiro vocês vocês matem aí eu drogo para a snap e tenta fazer essas missão de dar dano matar adianta logo nessa parte das outras a gente sai eu vou derrubar um cara no ar poxa acertei 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 meu frete que tava fugido sabe por que eu não vou me matar? porque eu vou coletar madeira a mochila é a mochila a mochila do boneco né? é depois que eu faz o os cráculos tá com os dois a três meses né que eu tô devendo o hd e terminado de pagar o negócio é cento eoito sem 200 reais com mais três meses do hd né não falha de memória é e acabou um tá ligado aí um acabado mas acabou já também a placa de vídeo acabou esse mesmo justamente eu dei 200 sobra que no cara aqui eu estou com suas né eu tenho Fiz humildes aí. Alex. Olha a cara. Ah. Ah velho, essa merda dessa armadilha aí de choque. O cara jogou, pegou em mim, eu levei o título de dano. Ô caramba. A dele é massa, joga na construção do cara, né? Era pra ser um item de... De coisa, velho. Vai roubar isso aí. Arrogou o moitinho, tá dizendo que quando eu pulei ele me aceitou uma de... De tática na cara. Vou dar uma de sniper nele aqui. Dei 40 nele. Não, com chocolate. Não, com chocolate. Minhas costas, velho. Poxa. Pegar um item. Vasculha e baús em containers, com janela, tá ligado? Carro, caminhão diferentes, pontos demoníacos. Previsão de baletas. Velho, me ajuda alguém ali, velho. Tem uns 5 caras, velho, me apirando. Não tenho material pra nada. Só dou tipo de 40 de pump. Os caras me dão 100 de tática. Já matei dois aqui. A Demi tava com um de vida, velho. A Demi não morreu, velho. Já matei, velho. Já matei, já matei. Já tomou 98, Daniel. Já tô sem balada de pump. Pega aquele infantil ali, velho. Por aí, velho. Eu tô levando tiro sempre de longe, velho. Desiste. Tem cara atrás, né? Tem um aqui, velho. Ah, passou. Ah, porra, filho da puta. É a gatinha, né? É você, é você jogando. É você, Gelash. Rei dos Editos, cara. Ele não atravessa build, não. É os caras que atravessam as minhas. Eu acho que tinha uma missão, Chocada. Que era recolher, drop. Depois que o drop cair. Pegar o drop e dançar, tá ligado? Já fez, né? Meu Deus do céu. Três caras pra vir me matar, velho. Ah, Demi se camuflou na árvore. Morre lixo. Ué, eu tô atirando muito de Scar, velho Que merda é essa que eu tô fazendo na minha vida? E aí, você tem uma missão que é pegar drop e... Ah, tá ligado? Merda é essa, velho Eu tô atirando uns amigos porquê, hein, Choco? Eu vou, que tá me tirando Olha aqui a Daniel Tá morto, tá morto E aí, pau no cu E esse é nome Dê 24, matou Tava focando essa safada Não tem material, velho Há uma aqui, esse spray Vai, gatinha, no ar, no ar, no ar Matei lixo Rapaz, eu tô on fire de AR, velho É essa aí, vamos perder mais um cara Só esprezado a braba Eu matei pouco, velho Só morri no começo, não tinha material e cinco caras em mim Ah, porra Dá uma, trouxa Ah, frita Pegar o drop, Chocota Abre ele, dança Qualquer drop Aí, pegar um Dança Pegar o drop Tinha uma que era Usar um veículo Antes de partida Obrigado Assim Aqui atrás, ó Mas spray de afra Que eu dei Toma, sete e trinta e cinco Caralho Toma, também 97 On fire, meu amigo É sniper do pai On fire Daniel, eu dei um edit na gatinha agora, velho Oxi Mostra de quem? Outro, mostra de quem? Olha, toma aqui Era a minha, velho Eu tô descendo, cara Tava fugindo do lixo A gatinha veio Me rasgou Rasguei Pulei Ditei Botei a parede Ditei 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 Fafada Gangita Fafada 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 E aí, já tinha só um teclado já estocando. Tem que coisar em uma ilha. Compartilha essa. A gente entra e sai. E aí, já tinha só um teclado. A música da roze. A roze, a música da roze aí. Eu entrei. E deu palha no trono. E aí, já tinha só um teclado. E aí, já tinha só um teclado. E aí, eu acho. Quem vai de meteora? Tá indo lá aí. Tem outra missão não, Choco, pra você conseguir fazer aí? Seu Davi, por que tá me contando isso? Ele, por que sim? Mulher mais bandida do... Vai pegar o baú não, cara da puta. Botei fuê agora, não. Vai ter hora, Choco, tá matando todo mundo aqui. Não. Acho que tem cara aqui, é. Ei, tem que só quitar, né, agora? Lixou. E eu, do Itat, que é o cara de pump. Eu dei ele em uma, aí ele deu uma. Aí ele errou a outra, eu acertei. Aí ficou. Eu jogando na depoção, eu peguei o raio e matei ele. Vomitou o quarto todinho. Aí depois ele começou a conversar com a Rose. É... Mãe, a senhora tava falando um negócio tão estranho. Tu lembra? Ela lembra de nada não, Davi. Por que? Por que você falou então? Você disse que comi, criou, me beijando, sei o que. E eu, mangando, só... Tem nada não, Choco, pra você fazer? Azul aqui, ó. A R. Pump azul. Pump azul. Eu tô com um robô aqui, mas não tem nada pra fazer, não. Bota o robô pra dançar, Chabat. Ah, botei. Aí, vai. Colher entre os suprimentos e a única partida. Ah, fazer o quê? Deixa eu aleio aqui, completamente. Basculhe entregas de suprimentos. Ah, tá. Uma única partida. Três vezes, ó. Vem a parceife, vem a parceife. O que fazer agora? Oh, tem um aleio caído já. Tem que dar a corva nele. Jogar um impulso e ir lá. Aí, já vieram. Vamos matar aqui. Vem, 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 aqui é outro, outro drop. Tô longe, velho. Tô vendo. Ah, o cara chegou lá, velho. Vamos respirar, rapaz. O chinês correndo aqui, ó. Ah, achou que demorou demais. Tentei segurar ainda, velho. Esperar a próxima sexta. Ah, dois gramas. Ah, dois gramas. Ah, dois gramas. Então, três... Três drops que tem que pegar na partida, né? Unicidez, com moral da Bahia. Corra da caixão desse aí, Choco. Tô indo aí. Olha. Mata esse cara, Choco. Vem pra cá, Choco. Tá miado. Tá miado, o cara tá... O cara tá fustido, Choco. Foi, meu amigo. É mentira, porque eu dei-lhe um tiro. Eu dei 52, 26, 26. Uma barrete, né? Eu sei. Vamos abrir aqui pra ver, né? Se eu conseguir, não tem mais. Tem outro drop aqui, velho. É, jump. Bota jump. Ah, Zoi me deu um spray. Deu 52, 26. Não, não consegui abrir, tá? Vem, Choco ligeiro, Choco. Segurando aqui, velho. Aqui embaixo dele, já cheguei a riadão, troca. Mas ele, o cara derrubou, pô. Desci ele mais aqui, velho. Desci ele, deixei no low do low. Tá, eu acho que eu vim, velho. Acho que eu tô demorando pra vir. Mas é todo o cara. O cara que tá matando ele. Ó, vou deixar o drop aqui e vou tentar e ajudar vocês. Matou, matou, matou. Vem, 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 vem. Deu, drop. Tá aqui. Vem, que tem um cara aqui. Matei. Tá onde, drop? Aí dentro. Panteros é meu. Tem um cara chegando atrasado aí. Que spray dá pra poder nele? Tá na merda, tá na merda. Vai, Konik. Toma, fila da puta. Tira o bruto. Eu tô aqui atirando aqui, velho. Quem me dera? Eu não tô me reconhecendo. Ah, matar a bonequinha do... É a Zoe, né? É. Oxe, 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 oxe. Não tem jump, não? Ah, viado. Aqui de quem? O que é esse drop? É só de raiva. Olha que ele já apareceu. Seriado. Já ligou. Preocupado. Eu só pensei do que eu não sei se está mais orado. Eu não quero te ver se você quiser. Eu perguntei de coporáculo ontem. Eu durmi de conchinha, nem pisaram em festa. Arroz e vissou bad isso. Que porra de... Ia com ela e era choco. Ai, tem um monte de drop, tem um monte de drop aí. Ai, ai, ai. Que susto velho, esse cara atravessou minha escada. Como esse cara surgiu de onde, hein, véi? Parra tretando com o mundo lá do cara. Puf, 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 puf. Oxe, que merda foi isso. Suxo da fora. Esse é azul, esse é. Eu consigo não vai jogar de tática não, véi. É muito ruim, véi. Não, não vai pegar material, não. Tática, galera. Olha o spray que eu dei no cara, véi. Pegou o outro. Dropa, chaco. Oxe, como é isso? Rasguei, chaco. Rasguei. De nada. Valeu, brother. Tu viu? Viu, atravessou. Viu. Atravessou. Vai abrir drop nenhum não, caramba. É cada legendinha apaixonada vai me enganar em que eu gosto. Ai, ai, ai. Mas não tá com o cara aqui na hora. Ele pra direito. Deu pra perceber. Meu Deus, o cara dei pump e morre pra mim, véi. Que tato. E eu já fui um vídeo de áudio. E eu já fui um vídeo de áudio. É, véi. É, véi. Ó, véi. Ali o que? Abriu um drop aqui. Quem foi? Sou o cara, véi. Que me matou. Eu não consigo botar uma parede, véi. Não dá pra jogar de tática, véi. Botei a parede de T, pra ter escada de T e não deu dano. Tiro, véi. É horrível essa arma, véi. Uma nojenta, véi. É, véi. Eu também fui. Reca me dá 100. Usa fenda. Usa fenda. Usa fenda. Eu preciso usar uma fenda. Tem. Isso tem que ir no lago, véi. Entra na safe. Tancar um pouquinho lá. Marge tá compartilhada? 44, trede 44, trede 44, trede 44. Choco nele. E eu já fui viver a ver, quem é que passou solto, põe álcool no seu fogo. Marcar um drop. Chegando uma cinzinha, aham. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assumo que você nunca me esqueceu, quem é que passou solto, põe álcool no seu fogo. E sabe levar a sua cama já tremeu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Nossa, o div de infantaria é melhor do que ele jogar com essa merda aqui. Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Nossa, o div de infantaria é melhor do que ele jogar com essa merda. Essa aí. Essa. Toma. Obrigado bem. Cadê Choco? Leva uns cura cura, vai na safe. 4, 4, 4, 4. Edito 4, 4 nesse cara aqui. Filho lá atrás aí. Arroba a minha aqui. A Catarulha já é elécil. Aí eu pulei e deixei bugada. Rony e Cedês O Moral da Bahia O cara tá com Rony e Cedês Rony e Cedês Já terminou Rony e Cedês Rony e Cedês Nossa, dei duas no cara e duas no skate Pensa que não dá certo E que não se esqueça Muito bom, nível de fantaria Vagabundo aqui na frente? Ama? É É, vamo ganhar Nossa, o Daniel roubou minha kill Ele não spread o troço do cara Ele PUF Eu tava só olhando eles vindo Eu tava só olhando eles vindo Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede onde a gente ama amor Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro E o nosso fazeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede onde a gente ama amor É, vamo ganhar 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 Já faz dez anos que você saiu Eu sou aquele cara da sala de aula Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede onde a gente ama amor É, vamo ganhar Já fez as prestígio Vamo ganhar o nível 45 da temporada 45? Como assim? Vamo chegar ao nível 45 Eu não alcancei Vem na entrada, vamo É, vamo ganhar Olha, tem aqui Vascuri Baú usando o traje Lorde X Eita Faz tempo, é o primeiro Vamo ganhar A de placa de parede já fez Tem essa Vinte e vinte Vinte e vinte Vinte e vinte 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 É prestígio, Jai? Peraí, vamo Vamo ver outra Vamo ver É, uso fendas Preciso usar só uma fenda pra terminar Eliminam a polandos em vila Víkings Vinte 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 E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega o... Lembrando do tempo que eu tomava um, né, né? Essa bosta aí, né? É, sim. Essa sexta-feira é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega o... Puxa, apareceu o... Tela de carregamento do Lorde X, é. Escondido do robô. Eu deixo aleatório. Apareceu do Lorde X, escondido do robô. A posição da cadeira, véi, que tá influenciando muito, véi. Meu antebraço completo, ele tá todinho na mesa. Isso aqui não é ruim pra mim. Apoiando, tá ligado? Fica ruim, prova, pegar... Minha pegada do mal da diferença. Rony e CDs, o Moral da Bahia. Tá dirigindo o perfume pra te impressionar Ninguém mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasou o Lago Ó, o memorial aqui, chocolate. Aqui, ó. Memorial aqui? É. Mas tem que ver a safe pra fechar, né? Vê a safe pra fechar. Ah, vou logo lá, véi. Use logo a fenda, pô. Tenta eliminar alguém. Ó, de boa, de boa. De boa, é melhor você vir pro deserto, véi. Venha pro deserto. Venha pro deserto pegar o memorial. O que foi esse azul? Olha, o memorial tá aqui, ó. Vai vir um quadrado. O que foi esse azul? O azul sou eu. Foi pegar baú, né? Mas eu não me marquei, não. Eu marquei Paradise porque eu ia cair aqui. Eu tô vindo aqui pegar baú. Pandoque. Pega aí. Marcou o memorial pro Choco aí? Peguei um. Aí depois ele elimina lá no lago. Memorial aqui, Choco. Aonde? Oxo. Ele tá no lago, é? Não, pô. Tem uma fenda ali, peraí. Não, pô. Tô meio luteando, só tô passando e abrindo os baús aqui de Paradaíso. Tô indo pro roxo, e daí se eu não tenho corpo, eu te vi, é aqui, é aqui, é aqui, é um quadrado aí, achou um quadrado, só visitar ele, achou um quadrado, eu me morei, ó, como funciona, tá ligado, pega ele agora, pega não, então falta falta do lago, falta do lago. A missão contou pra você? Peraí, já contou um, contou um, contou um, contou um, não, pra agora tem que ir no lago, não, é aqui, tá no lago. O que que tá o lago? Espere pô. É, se tem outro aqui, tem fenda, já fiz esse, falta só um, contragem. Bah, o já tá em quantos, hein? Terminei. Terminou. Fechou. Visite cartazes gráficos em uma única partida de dois. Não é nada não. Cartazes gráficos. Interessante, né? Dentro desse bagulho aqui. Cartazes gráficos, velho. Cartão nítico funk mesmo, né? É, pô, é massa, né? Tá de Pandora e o cara ganha a shield aí, chico. Vai ficar sem levar dano, né? Mesmo se levar dano vai ganhar a shield aí, pô. Só não ganha a vida. É, tem que esperar um pouquinho. O que pô, eu tô pegando aqui, hein? Outro memorial é aqui, chico. Tô achando dinheiro. Pega robô na casa e botou. 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 Após pousar depois de um salto de ônibus de batalha. Destrua transportadores de sacos. Aí eu tenho que cair na cidade com a amarela. Beleza. Os cartazes não... Não deu outra. E o sistema é bruto lá. Você é curta, arranca a tampa e manda a boi. Não deu outra. E o sistema é bruto lá. Você é curta, arranca a tampa e manda a boi. Não deu outra. A gente os drop vai mudar também, chico. Ah, depois... Não deu outra. É, abri depois... O sistema é bruto lá. Você é curta, arranca a tampa e manda a boi. Não deu outra. Valeu, foi. Isso é balão. Depois é atano novo. História não para a vida. Eu vi os cinco caras em mim, eu matei dois. Matar os cinco. É, os outros fugiram. A, o cara tá dentro do telhado. Por isso que eu tava escutando um cara, eita, a gorra, hein? É no lago, não é lá? É. Que lugar, hein? Vou pegar uma fenda. Véi, tem quatro robôs aqui, véi. Dois o time dele e o outro time da gente. Tem uma missão também, matar sob gravidade. Eu bati a força. Quero essa. Tem que fazer com a fenda, hein? Usar. Tá. Eu usei uma vez, hein? Até não. Quantas vezes? Quatro? Porém, quatro só você ficar entrando e sair da fenda. Não, fenda não, pô. Negócio de memorial, pô. Tô dois só, só cheguei. É um cubo, véi. Aonde tá? Tá aí, véi. Marca aí, Dané. É aonde, véi? Marca. Oh, véi, eu tenho dois caras pra ir. Ah, eu vou escondendo. Conseguiu, Choco? Ah, Dané, eu tô aqui. Não tô vendo não. É um cubo, véi. Um cubo. Isso bem ele não encontrou outro. Meu Deus, era para ter dado 200 esse tiro, velho, cravado na cabeça do cara, dá 120, velho. Tô logo puto com esse jogo, velho. O cara não bota uma parede e eu morro para o cara, velho. Se o Bento bota uma parede e o cara atravessa, largado tá ele. Que enga. Que mulher maravilhosa. Não, o desgraçado tava carregando. Vem o memorial de Maria Moura, eu acho que vai. Que beleza. Sua beleza satisfaz. É rainha do vaqueiro. Igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela. E vou chamá-la de meu vento. O lixo. É, Otário. Eu sou um vaqueiro, ela também. É rainha do vaqueiro. Eu sou vaqueiro e vou também. É rainha do vaqueiro. Eu sou vaqueiro e vou também. Meu Deus, velho. Essa minigun, velho. Quer escar de óleo, Alex? Cai. Vou rift de plantaria. Falei dourado. O M4 tá azul. Vem cá, dona. Tem dois caras aqui. Tem dois caras aqui, dona. Olha isso, pô. O cara olhou pra mim e me rasgou. Toma. Na vida, velho. Morreu. Rasguei o shield. É, o amigo. Rasguei o cara. De uma maneira. Inexplicável. Rasgada aí. Tá rasgada, gente. Eu tô sem bala, velho. Não tava sem bala, velho. Sem material. Tem uma rinhada aí. Acabou tudo. Todo mundo me vê, me foca. Paredes, é só bosta dessa skin. Ah, não tô com a skin. Oh, mano. Ei. Pronto. Ah, mas a Shinigun, velho. Minigun, não sei. É, tá doente. A menininha. A menininha. É a menininha. A menininha do Minigun. Tá na linha do outro, mas teu coração é meu. Foi naquele bar, eu tive a certeza. Quando você me viu, caiu um copo de cerveja. Você disfarçou. Ele percebeu. Tá aqui a toninha do Minigun. Pode tirar ali pão, pão. Se pegar três de minha suba você morre. Acabaram minha kill, véi. Caiu, caiu, caiu. Matei. O cara morreu. Tô com oito porcento pra que ter loja, véi. Passacar o cara, tá aí, chocatinho. Vagabundo aí. Oi, tá com o shield, tá com o shield. Eu matei dois aqui, véi. Tá cheio. Eu achei que era vocês que estavam comigo, o irmão tava só. Morreu. Três, matei os três. O mundo tem um gás. Ainda tô conseguindo dar um gás. Se matou? Rapaz, que filho da puta, véi. Eu sei se o cara se matou, véi. Hahaha. Filho da puta quebrou meu negócio, véi. Ouvi, o cara atravessou, véi. Esse daí tá fofo aí. Fila é uma pampop, isso aqui. Ah, velho, o filho acabou Daí Peguei de 9 vezes ainda Vou vazar Vou vazar que amanhã tem uma aula de história logo cedo Estorra Estorra Falores aí, galera, amanhã eu volto Olha Uai Peguei uma categoria, não Tem que visitar um piano gigante Está perto do lado Cabana folitária Tem que dance na frente De uma estátua de morcego Em uma piscina muito acima Do solo E um Assento para gigantes Atinge um oponente com Uma bomba de bong E um Rony Cedeus O Moral da Bahia Oi Dá para você fazer Vamos em Jogar uma bomba de dança Dois caras Mas é esse daí De dançar A cadeira A ilha futura Está na... É porque a ilha estava bem em cima da cadeira Antes Tem que assistir Não é assim Puxa Faz esse aí Fecha a bug Dependendo da certa Vindo-se na parada, cabeça boa Vindo-se no meu carro, tudo em casa Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Vindo-se na parada, cabeça boa Vou botar eu e invisível aqui, que tá Tava que ver eu jogando nada Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Agora cê tá fazendo o que aí? Eu acho que vou fazer essa missão aqui é rapidão, rapaziada Não, 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 não Não Ai, chocolate Vai vir aqui, ó A piscina é aqui em cima Não, não, não A piscina é aqui em cima Sim A piscina é aqui E... cadeira aqui Piscininha, amor Piscininha Na piscina cê cai pra lá Leva-lhe o Johnny Carnaval Não é assim tão fácil Eu quero ser alguém que for de tanto amor Pra ver no meu rosto Meu sofrimento Meu sofrimento Meu sofrimento E mudou E no sinal parada, cabeça boa Opa Opa Eu vou pensando nela E no sinal parada, cabeça voando Atrás do meu carro Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parado a cabeça voando Atrás do teu carro, tô tão buzinando Carreira do caralho Eu vou pensando nela Tá indo na piscina, né? É, dentro da piscina Achei bug bom, bichinha, cara A dança aí Aí corre pra cadeira Cadeira é... Repertório bom Chama, bora Rony Cedês, o Moral da Bahia E você já tinha alguém na sua vida E pra não dar conflito Fica com ele a noite e vem no mês de dia E toda vez que vem me procurar Já vai contando quando passa, basta pra voltar Porque tu sabe quando chega lá Um beijo e um abraço dele vai te repunar Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele você não tava aqui comigo Se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele agora você tava lá Eu não vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele agora você tava lá Eu não vou perguntar quem é seu favorito Se fosse ele agora você tava lá Se você vai ficar, se você não quiser dar Fiquei com um de vida, eu não acredito não, eu pulei com um bagulho. Bicho eu tenho certeza que esse bicho usa macro, velho, usa macro o cara, velho, deixa da tua, bicho eu acabei de chegar, eu quero magoçar a sua cama, igual você fez com o meu coração, escutar na sua boca, essa decepção. Isto é barato na pizza eu não cogo, seu menino, algumrão no maredão, rap, não. E aí E aí E aí E aí E aí É um é dois E aí 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 Para ali. Vamos ver. O nome da empresa você já sabe, VNI é. É pai de introdução. Respeita a firma. Oni e cedeu. O Moral da Bahia. Pensei que não ia dançar. A Bahia, Marcinha. Eu pensei que não ia dançar. Eu achei como isso. Dança, vai. Vamos esquentar. O Moral da Bahia. O Moral da Bahia. O Moral da Bahia. Uuuu. Que tiro. O Moral da Bahia. O Moral da Bahia. O Moral da Bahia. Tira o cara me acertou. Tira aí. É pouco mais de você do que é de mim, o que é de mim. Oh, bebê, quanto mais de você daquele de mim, o que é de mim?